Olá, meus amores! Sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Fran. E vamos de mais um vídeo, gente. Quem quiser me seguir lá no Instagram, é framaideprincesa. Bom, pessoal, meu esposo, como vocês viram aí no título, né? Ele está obeso, gente. Está acima do peso e muito. Hoje eu levei ele no médico pra ser avaliado, tá? E o doutor passou uma, como é que se diz? Uma dieta muito rigorosa, que ele está precisando perder bastante peso. Além da dieta, passou caminhada ou academia, ele tem que perder peso. Então, eu já fui no supermercado, comprei algumas coisas. Não deu de comprar muito, porque eu gosto de comprar mais. É dia de sábado, a feira daqui de casa. Mas, por enquanto, eu comprei umas coisas, umas coisas básicas, né? Pra ele estar se alimentando. Deixa eu sentar aqui pra eu conversar com vocês. E aí, gente, já mostrei ele aqui pra vocês. Até postei algumas coisas lá no Instagram, tá? Ele está se sentindo muito sufocado, muito pesado, né? E aí, fora isso, tem as taxas de colesterol, de glicose, diabetes, essas coisas. Que a gente tem que estar indo no médico de seis em seis meses pra estar avaliando, tá bom? Isso que hoje eu fui, que é a maior correria, eu lá no médico com ele. Fizemos uma consulta, fizemos alguns exames, né? De urina, de fezes e vários exames de sangue. E ainda está precisando fazer o exame do mapa que o doutor passou, que a pressão dele estava um pouco alterada. Passou também o ecocardiograma e passou um do, um Raul X daqui do estômago, né? Que ele se sente muito cheio de se focar. Então, fizemos os exames e amanhã não, porque amanhã eu vou trabalhar, vou dar um diário. Mas na outra semana nós vamos estar fazendo os outros exames, tá bom? Hoje eu quase não gravo nada lá pro Instagram. Agora, como eu falei pra vocês, comprei algumas coisas, comprei azeite de oliva, né? Que tá colocando nas saladas cruas. Por enquanto eu vou iniciar com a salada crua, mas ele falou, o doutor falou que ele também pode estar comendo saladas cozidas, mas no vapor e com azeite de oliva por cima, que ajuda bastante. E o que mais? Fazer caminhada todos os dias, terminei meia hora, 40 minutos, ou fazer um exercício físico, tipo a natação, ou entrar na academia, mas ele tem que fazer. E aí, pessoal, eu vou estar gravando todo esse processo dele, né? Que ele vai ter que emagrecer. Vou estar gravando aqui pro canal pra vocês. Eu espero que vocês gostem desse vídeo, eu espero que eu também ajude alguém de vocês, né? Que estejam passando por isso, né? Excesso de peso, ou você, ou seu filho, ou sua filha, ou esposo. Eu espero que ajude. Então, toda vez que eu for fazer a alimentação dele, almoço e janta, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês. No café da manhã, ele não pode comer cuscuro, nem beijou, e nem outro tipo de pão, boas, nada. Ele só vai poder comer pão integral, ou biscoito integral, ou torrada, né? E aí, gente, eu nem comprei assim muita coisa, tipo requeijão, é... E orgulho, eu comprei uma ali, mas foi pouco, não vou nem mostrar. Só foi um potinhozinho, né? Eu ainda vou comprar essas outras coisas. No lanche, ele vai ter que comer bastante frutas, tá? Tanto no lanche da manhã, como no lanche da tarde. E nascer à noite, tipo mingau de aveia. Então, ele passou vários alimentos ali, que são mais saudáveis pra ele. E eu vou estar gravando, mostrando pra vocês, tá bom? Então, eu espero ajudar vocês aí com esse tipo de conteúdo aqui no canal, tá bom? E antes de vocês me perguntarem sobre a Amanda, a Amanda também, ela estava um pouco acima do peso. mais ela, né, deu uma esticadinha, cresceu um pouco e diminuiu um pouco. Mas a questão de eu fazer saladas aqui em casa, todo mundo vai comer, porque salada já é saudável, certo? E eu até fazia salada aqui em casa, mas só com... Vai lá que eu vou ficar sem a minha pele ali, vem. Tô meio brigando. Mas a respeito das saladas mais sofisticadas, assim, com esses outros tipos de ingredientes, eu não faço, eu só faço tomate, cebola, tomate, pepino e alface. Então, agora eu vou estar fazendo outros ingredientes, tipo alface roxa, alface americana, repouso. E aí depois eu vou estar comprando outras coisas pra ficar mudando, não sei, só a mesma salada. Ele falou que ele tem que beber também bastante água, né, bastante líquido. E evitar essas comidas que não são boas, né, pra gente, ser humano, que a gente come, né, acha gostosa, mas temos que afitar, tipo chocolate, refrigerante, frituras, coisas doces demais, né? E tem muitas comidas aí, tipo lasanha, trame de galinha, essas coisas mais sofisticadas, mais pesadas, feijoadas, essas coisas óbvias, porta da lista, porta da lista de quem quer esmagrecer e pegar um pezinho legal. Ainda mais ele que está obeso, tá bom, gente? Então, eu vou mostrar aí pra vocês um pouco do que eu comprei, deixa o like, compartilha o nosso trabalho e fiquem aí no vídeo. Olha só, gente, já cheguei aqui do supermercado, não deu de eu gravar muito lá pra vocês, mas eu vou mostrar um pouco das coisas que nós compramos, tá? Eu comprei algumas frutas, porque as frutas não estavam tão boazinhas e aí eu vou estar comprando amanhã o restante das frutas. Por enquanto, comprei essas daqui, né, pra não estar fazendo saladinha de fruta pra ele. Aí, cheiro verde que a gente já usa no uso. Aqui é folha de couve, pra não fazer refogado com azeite de oliva. Comprei também pepino. Bastante limão, bastante limão pra fazer suco de limão. Comprei esse alface, né, com alface normal. Um pouco do alface roxo. E alface americano. Também comprei aqui essa acelga. E bastante tomate, né, compro assim mais verdoso e compro bem madurinho. Tá bom? Ainda vou lá pra todos, pra poder guardar. Pão, cebola e esse pão integral, que ele não vai poder estar comendo pão normal. Esse aqui eu comprei mais pras crianças, tá? Fazer sanduíche. Esse aqui é pra ele estar comendo pãozinho integral. Comprei também alguns iorgutes integral. E pra lanchar, gente, ele vai estar lanchando mesmo frutas. E inserir, comer bastante verduras, né, e legumes no almoço e janta. Gente, aqui é o meu esposo, pra quem não conhece, João Francisco. Aqui é o meu esposo. E ele está, no momento, né, hoje foi pesado, e está com 94 quilos, né, bem? 95. 95 quilos. Eu não sei se vai dar pra eu mostrar pra vocês no outro vídeo. Nós vamos na balança, pesar, e eu vou mostrar pra vocês. E o doutor falou, né, meu Deus do céu, essas meninas, pra ele emagrecer e ficar no mínimo 70 quilos, né? No tamanho de 1,68 quilos. Isso. Pra altura dele, tá? Então, ele está acima do peso e muito. Então, nós vamos ver se nós conseguimos, vamos conseguir, né, pra ele emagrecer um pouquinho, a barriguinha. E aí, nós vamos mostrar pra vocês o antes e o depois. Até nesse vídeo, eu vou tirar foto aqui dele, né, mostrando aqui a barriguinha. E, conforme ele for emagrecendo, perdendo peso, eu vou mostrar o depois, né? Bem, não é assim não. Então, é isso aí, galera.